Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. Uma polêmica gira em torno do edital do concurso público da Prefeitura Municipal de Itapes. Em depoimento em uma rede social, a professora do Instituto Estadual de Educação, Coronel Patrício Vieira Rodrigues, Aline Zenker Pacheco, diz que é uma pena o município de Itapes não valorizar a qualidade de formação dos alunos do curso oferecido na própria cidade. Ela relata que, independente de se ter curso de pedagogia ou não, a formação no curso do magistério é muito necessária, tendo em vista que os alunos possuem, além de toda a formação teórica, uma formação prática que curso nenhum de pedagogia oferece. No edital do concurso, que está disponível no site da Prefeitura, a exigência para a posse da vaga de professor de diferentes áreas é de licenciatura plena e para professores dos anos iniciais ou educação infantil, é de licenciatura em pedagogia. Bah, que fome! Toma bem, boa noite! Tá indo aí!